3, 2, 1, Titan Hollow, por favor, 18.000 dólares, dê-me o Titan Hollow, ele foi... Essa é a cápsula mais cara do CS, avaliada hoje em 19.000 dólares, que é quase 100.000 reais pra gente aqui no Brasil, é a famosa e única cápsula que pode dropar o adesivo mais caro do jogo, o Titan Holográfico, hoje avaliado em cerca de 300.000 reais. E essa semana, um streamer decidiu gastar 19.000 dólares comprando uma cápsula pra abrir ela ao vivo, um baita investimento, né, abrir quase 100.000 reais durante uma live stream em um só clique. Poucos seriam os stickers que dariam pra esse streamer algum lucro ao abrir essa cápsula gastando 19.000 dólares, entre eles estaria ali, obviamente, o Titan, que ele teria um lucro de cerca de 41.000 dólares, caso ele conseguisse esse melhor drop. Porém, tirando o Titan, só dois stickers dessa lista custam mais de 20.000 dólares, então é quase que impossível ter lucro. Pois bem, das últimas vezes que streamers e youtubers compraram essas cápsulas pra tentar dropar o Titan Holográfico ou o Ibupower Holográfico, deu muito errado. E eu fiquei surpreso que novamente a gente vê um streamer gringo comprando uma cápsula exclusivamente pra abrir durante a live e não pra deixar ela guardada valorizando com o tempo. A gente vê aí no replay que o streamer realmente tava concentrado e pensando já na cagada, mas querendo com certeza pegar o Titan, né? É a única forma de você dropar um novo Titan nos dias de hoje, abrindo essa cápsula. E eu acho que ele já tava analisando que a chance pra dar merda era muito mais alta do que a chance de dar certo. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Porque literalmente só o Titan vale a pena e 3 stickers dentro dessa cápsula dariam lucro enquanto que todos os outros dariam prejuízo. Isso é muito bizarro em uma cápsula. E também é muito bizarro o fato dela estar custando quase 100 mil reais. E tá aí, então, a abertura da cápsula. Ai, e deu muito ruim, galera, porque ele pegou um sticker que vale menos de mil dólares, tá? No mercado atual, esse sticker varia de 700 a 800 dólares. Então foi um prejuízo muito grande de cerca de 18.200 dólares, cara. Imagina perder 90 mil reais com um clique no CS. Foi isso que aconteceu e a gente pode ver pela reação ali dele que ele não ficou nem um pouco feliz, cara. E depois ele foi descobrir o preço, né, do sticker que tava vendendo aí por 800 dólares, o mais barato. E é inacreditável ver que isso caiu em uma cápsula de 19 mil dólares. Tá bom que essa cápsula nem devia custar tanto, mas é só nela que a gente pode encontrar o Titan holográfico de Katowice 2014. E esse é literalmente o único motivo que faz essa cápsula ser a mais cara do CS. Agora, se vale ou não a pena abrir ela pra tentar dropar o Titan, aí é outra história. Como a gente viu, a probabilidade de dar certo é muito baixa. Eu, particularmente, se tivesse a oportunidade de comprar uma cápsula dessa, ou tivesse comprado algumas no passado, eu teria simplesmente guardado, deixado quietinha, e não iria correr a chance de dropar um sticker de 4 mil reais abrindo uma cápsula de 100 mil, velho. O que você achou? Valeu a pena pela visibilidade ou não valeu a pena nem um pouco? Eu acho que não valeu a pena. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!